Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Helen, do 6 Ciranda Cirandinha, Instituto Zandio Solidários, Agrupamento Mini Grupo 1B. E aí, crianças, como vocês estão? Espero que estejam todas bem, espero que os familiares estejam bem. Vocês aproveitaram o final de semana e o feriado? Fizeram alguma coisa de legal? Vocês assistiram o vídeo da sexta-feira? Vocês gostaram? Estava muito legal, né? Hoje, eu vou trazer para vocês uma vivência muito legal. É uma história e uma música. E essa história, ela fala sobre cachorros, mas não é um cachorro só. Vou mostrar para vocês. São... Deixa eu pegar aqui, que são muitas. São sete cachorros amarelos. Olha só eles. Todos iguais. Será que essa história é legal? Então, bora lá, para poder escutar ela? O nome da história é Sete Cachorros Amarelos. Quem escreveu essa história foi a Silvana Rando. Então, vamos lá para a nossa história? Vamos lá, hein? Vamos lá. Esse daqui é o Teodoro. Ele e a mamãe dele criavam galinhas e elas botavam ovos. Vamos lá. Mas, Teodoro achava galinhas um bicho muito sem graça. Ele não gostava. E as galinhas gostavam muito dele. E ele não gostava porque ele achava que elas não faziam nada de legal. Só ficavam cacarejando e comendo milho e botando ovos. O que ele gostava mesmo era dos cachorros da vizinha. Essa aqui é a vizinha dele. Ele gostava muito dela. Ela tinha sete cachorros amarelos. E ela brincava muito com eles. Com os seus sete cachorrinhos igual a esse. E aquilo parecia incrível para Teodoro. Ele amava ver ela brincando com os cachorros. Ela pegava sol com eles, dava comida, brincava de bolinha, passeava. E Teodoro ficava tirando fotos para poder se divertir também vendo as fotos. Um dia, Teodoro acordou pensando que sete cachorros para uma menina eram demais apenas. Então, ele resolveu pegar um cachorro dela e levar para casa. A menina estava passeando com os seus sete cachorrinhos pela cidade. E Teodoro foi lá, pegou um escondido no colo e levou para casa. O que será que vai acontecer, gente? Será que ela vai sentir falta de um cachorro? Mas, é claro, que ela logo se deu conta que só tinham seis cachorros. E ela não encontrou o sétimo. E ela foi até a casa de Teodoro para perguntar se ele viu o cachorro. E ele falou, sim, eu peguei o cachorro. Por que você tem sete cachorros iguais? Ela já estava brava porque ele pegou o cachorro dela e falou, olhem bem, eles não são iguais. Iguais, cada um sabe fazer uma coisa surpreendente e diferente. Teodoro ficou pensando, mas eles são iguais? São todos amarelos, com o mesmo pelo, com o mesmo tamanho. Então, a menina resolveu explicar para ele quais eram as diferenças de cada cachorro. Então, vamos ver qual que é. Lulu é aquele que piscava um olho de cada vez. Todas as manhãs, me acordava, me acorda com uma bela massagem. Lulu pisca um olho de cada vez e acorda ela com massagem. Vamos ver o próximo. Tete, que é esse daqui, o que tem um focinho parecido com um botão, sempre corre para buscar os meus chinelos e adora comer os meus chinelos, disse ela para Teodoro. Dedé, que é esse daqui, é o que tem a língua mais comprida. Me ajuda na lição de casa. Fifi, é o que tem os cílios mais lindos. Recebe calorosamente as visitas. Ele adora receber visitas. Qual será o próximo? O que será que ele faz? Vamos descobrir. Totó. Esse Totó aqui é o que tem dois dentes, mas rega incansavelmente as plantas de casa. Ele adora regar as plantinhas de casa. Vamos ver o próximo. Naná, com suas patinhas macias, ela adora me ajudar a praticar exercício e também adora roubar as meias e sair correndo. E, por último, o Dudu, o mais lindo, é especialista em fazer cocô. Muito fedido. Como pode perceber, Teodoro? Todos são diferentes e muitos especiais. dito isso, lá se foi ela, toda orgulhosa com os seus sete cachorros. Ela foi embora. E Teodoro ficou ali, arrasado por não ter bichinhos legais iguais o da vizinha. Ele ficou muito triste, gente. E essa foi a história do Teodoro, que queria cachorros, mas só tinha galinhas. E ele aprendeu que não se deve roubar o cachorro de ninguém. Ele ficou triste, porque não tinha cachorro, mas aprendeu a se contentar com as suas galinhas. E agora, vamos escutar uma musiquinha que fala sobre cachorro. Vamos lá? Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Au, 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 au. Au, 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 au. O cachorro late quando faz au, au. Levanta a perna pra fazer xixi A mana, o rabo, quebra-fala Ai, banha a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro, seu amigo, pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só defende de você Língua de fora, alma no rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, alma no rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi A mana, o rabo, quebra-fala Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro, seu amigo, pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só defende de você Língua de fora, alma no rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, alma no rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, alma no rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, alma no rabo Levanta a perna e faz xixi E aí, vocês gostaram dessa música? Muito legal, né? Vocês têm cachorro em casa? Depois eu quero que vocês me contem, hein? A Pro vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!